E a Daniela Lima, da CNN Brasil, está bastante preocupada. Ela está desesperada, ela está em pânico. E o motivo da sua preocupação e insatisfação é o movimento do Sem Terra. Vamos dar uma olhada no que ela falou aí. Sabe aquela coisa que o governo Lula, perdão, que a campanha do Lula ironizava durante a disputa eleitoral? Fantasma do MST invadindo propriedades produtivas. Isso foi um flanco abordado por Bolsonaro e Lula sempre retrucou. Olha, vocês estão com a cabeça lá atrás, o MST mudou. Mas hoje um grupo, um braço do movimento dos trabalhadores Sem Terra invadiu uma fazenda. Ontem foi a invasão. Após falar sobre a invasão, a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, foi mais além e disse muito mais. Na Bahia, uma fazenda da Suzano. Só o seguinte, né? Há quem está dizendo que eles invadiram área improdutiva. Não é área improdutiva, Raquel Landinha apurou. É área que tem sim cultura, é monocultura, mas é uma área que está produzindo. Indo contra tudo o que foi falado ali durante a campanha de que, olha, precisa entender, o movimento amadureceu. E finalizou dizendo que é um tiro no pé. Vamos ver aí. Tiro no pé, entregou de bandeja uma senhora imagem e um excepcional discurso para ser explorado. Já era quando fake news. Imagina agora que tem um pé na realidade. E agora? Será que ela vai fazer o L? Boa pergunta, pé de pano. Boa pergunta. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Tchau. Tchau.